O meu recado agora vai pra você, futura mamãe e futuro papai. Olha que bacana a Drogal tem pra vocês aqui no programa Piracicaba agora, essa super informação. Já pensou no chá de bebê do seu filhinho ou da filhinha? Já sabe como vai fazer para administrar a lista de presente? Ainda não? Então a Drogal vai fazer isso pro senhor e pra senhora. Não precisa mais se preocupar, a Drogal já preparou tudo pra você. É só acessar o site drogal.com.br barra chá de bebê e montar a sua lista de presentes através do site da Drogal. Lá tem uma sugestão pronta para você e seu bebê. Você pode escolher os seus produtos e fraldas do jeito que você quiser. Depois é só compartilhar sua lista com seus amigos através das suas redes sociais e pronto. É só acessar agora pelo computador ou celular o site drogal.com.br barra chá de bebê e conferir mais essa novidade da Drogal. O chá de bebê da filhona ou do filhão, você já sabe, com toda comodidade, é na Drogal, a rede de farmácias Piracicabana. Mais informações pelo telefone 34013000. Drogal, cuidando de você e da sua família. A nossa farmácia é Drogal. A nossa farmácia é Drogal.